Tá lá? Meu marido, te olhe. Não tá bom. Desculpa, tá gente? Vocês sabem que eu tenho que não se pergunto. Tá? Então vamos lá. Exercício 7. Ah, exercício 7 tá fácil. É meio de lavazeio. 96 gramas de ozônio se transforma em massa de oxigênio. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Então eu tenho o ozônio. O ozônio é um gás, né? É um gás embaixo. Certo? E ele se transforma em oxigênio. Oxigênio. Certo? Gasol. Então ele falou o seguinte. 96 gramas de ozônio. Vai ser quanto? Aqui. O que diz a lei de Lavoisier? Vocês estão enxergando o quadro? Isso que tá no quadro aqui, pessoal. É pra copiar nesse quadrinho aí embaixo, tá? Gente, o que é a lei de Lavoisier? A massa do reagente é igual ao do? Pronto. 7,96 daqui vai ser quanto? 96 gramas também. A alternativa é de Bilabilu. Elefante. Tá? Vocês não assistem sufo. Vocês não sabem. Tá? Vamos lá. Olha. Exercício 8 já muda aqui. Aqui vai ser a lei de... Os dois. Lavoisier e Proust. Certo? Eu vou ter que levantar. Eu vou ter que fazer... Não, claro. Tem que montar a equação, né? Eu vou puxar o notebook aqui o máximo que eu puder. Mas aí, se eu conseguir enxergar, eu vou... Aquele esquema, né? Eu vou tirando foto. Mas aí eu gostaria que você prestasse atenção na explicação. Tá? Essa vida de Bilabilu aqui é hospital, né, gente? Né, polisão? Ó. Então, vamos lá. Exercício... Oito. Eu vou ter que tirar o fome. Exercício 8, tá? Vou botar mais baixo aqui pra vocês verem. Ele falou o seguinte. Quadrante e seis gramas de sódio. Então, a gente tem que montar a equação. Então, é sódio... Certo? Reage. Então, você reage a mais. Com 30 milhões de oxigênio. E o resultado de tudo isso é o quê? O peróxido de sódio. Peróxido de sódio. Vou colocar assim, senão vai ficar muito longo, vocês não vão enxergar. Então, quanto foi de sódio? Ele falou... Deixa eu pegar minhas canetas coloridas aqui, né? Deixar a parte. Quanto foi de sódio? Ele falou 46 gramas. Tá? E 32 gramas de sódio. De oxigênio. Então, quantas gramas de sódio serão necessárias para obter 150 de peróxido? Então, primeiro de tudo, eu preciso achar o peróxido. Aí entra a lei de Lavoisier aqui primeiro. O que diz a lei de Lavoisier? Todo mundo aqui tem que ser igual aqui, não é? Então, faz aí para mim. Quanto que é 46 mais 32? 78 gramas. Então, vai dar 78 gramas de peróxido. Tá? Vocês estão vendo aí o quadro. Ok? Tá, mas não é isso que o exercício quer. Mas eu precisei achar isso aqui. O exercício quer saber... Agora eu vou colocar em verdinho aqui. O exercício quer saber quantas gramas de sódio... Opa, quem é meu X? Quantas gramas de sódio vai ser necessário para ter 156 de peróxido? Agora entra a lei de Proust. Tá? Aquela velha esquema. Tem duas formas que você pode relacionar. Pode ser esse com esse, né? E esse com esse. Ou pode ser assim, né? Tanto faz, gente. Fica a seu critério. Tá? Eu vou pegar assim. Pode ser? Esse com esse e esse com esse. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu virar mais ainda o notebook para vocês verem no quadro. Vocês estão vendo. Mas eu vou bater forte, tá? Então, quanto vai ficar? 46. Está para X, não é isso? Vou virar. Assim como... 78 para 156. Pronto. Acabou. Agora é só matemática. O que que faz na matemática? Xinho, xinho. Então, vamos lá. X vezes 78. 78. X. 46 vezes 156. Cadê a calculadora? É esse que tinha a minha aqui. Quem tem calculador já vai fazendo aí para mim. Por favor. 46 vezes 156. Dá 7.176. 7.176. X é igual a 7.176 dividido por 78. X é igual... Então, vamos lá. 7.176 dividido por 78. X é igual... 92 gramas. Então, eu vou precisar de 92 gramas aqui, ó. Para dar isso aqui. Tá, pessoal? Vou tirar foto agora para vocês. Um pouquinho que eu vou tirar foto. Entendeu? 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 Não, eu vou tirar foto. Eu conheço não. Tá? Pera aí que tá enviando, tá, pessoal? Pelo menos perna. Só um pouquinho. Alguma pergunta, pessoal? Pelo amor de Deus. Me fala. Pera aí que eu vou tirar outra foto. Pera aí que eu vou tirar de novo. Certo? Então, esse exercício... Ai, não tá ainda a foto. Esse exercício, pessoal, vai envolver os dois. Lei de Lavoisier e de Proust, tá? Só tem que prestar atenção o que o exercício pede. Pera aí que eu vou mandar de novo, tá? Só um minutinho. Tirar da câmera. Vem tirar do atalho. Vou mandar aqui. Tá indo, tá? Vamos para o próximo exercício. Um prédio de 5 gramas. Ai, gente, a foto não quer ir. Um prédio de 5 gramas. Unicamente de ferro, ou seja, na sua constituição é 100% ferro, tá? Foi deixado o ar livre por um longo período de tempo. Após algumas semanas, observou-se que a massa tinha aumentado. Para 7 gramas. Vamos supor que tinha 10 gramas de ferro no frio. Certo? Quando ele ficou lá ao ar livre, o que aconteceu com o ferro? Ah, não vou falar que é a resposta da A. Ele mudou de cor, né? E aumentou mais 7 gramas. Então, se ele tinha 10, foi para 17. Tá? Então, letra A. Que tipo de transformação ocorreu no pré? Físico ou química? Físico ou química? Química. Tá? Então, transformação química. Como que é o nome desse fenômeno que aconteceu no prévio aí, que ele ficou marronzinho? Ele enverrujou? Ficou em minha casa. Hã? Ele ficou enverrujado? Muito bem. Enverrujado. Então, põe aí. Transformação química, vírgula. ocorreu a ferrugem. A ferrugem. B. Com a massa total de oxigênio de vapor presente no ar, estão envolvidos no processo. Eita. Aqui é matemática. Certo? Quanto deu? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui no quadro. Aqui a gente tem que ir pela lógica, tá? Gente, não tá querendo ir a foto? Tô entendendo. Vocês tenham paciência, tá? Aqui ele vai. Ele roda e dá assim. Tenta novamente. Aí, ó. Mas eu vou tentando explicar. Posso pagar aqui? Posso, né? Aqui a gente agora tem que ir pela lógica, tá? Tem que ir pela lógica. Quanto era a massinha do frego? 5 gramas, não é isso? Então, eu vou colocar assim, ó. O frego, mais o oxigênio do ar, mais a água. Que é o vapor da água. Certo? Deixa eu levantar aqui. A água. E também está no estado gasoso. E o que que foi o resultado? Ferrugem. Certo? Ferrugem está do sono. Bom. Então, o que que... Ah, o que que é esse sinal aqui? 7, né? Então, 7 gramas. Se o ferro... Agora é lógico. Isso aí, pessoal, é pra vocês fazerem na letra B, tá? Esqueminha aqui. Um quadrinho aí. 5 gramas. Se aqui deu 7... Leite Lavoisier, não é? Quanto vai ser de oxigênio e de água pra dar 7 junto com 5? Ó, vou chamar assim de X e Y, né? Quanto vai valer X? Quanto vai valer Y? Aqui é a lei de Lavoisier, pessoal. Lei de Lavoisier, ó. Aqui, todo mundo tem que dar igual aqui. Se o resultado final deu 7, se aqui tem 5, quanto que tem que ser esses dois pra somar 5 pra dar 7? Hã? 1 grama. 1 grama. Muito bem. Então, X. Quanto vai valer X? 1 grama. Y? 1 grama. Por quê? 5 mais 1, 6. Mais 1? 7. Quanto deu aqui no final? 7 na lei de Lavoisier. Aqui, os produtos tem que ser igual ao... Perdão, reagente igual ao produto. Então, se aqui no final deu 7, somando todo mundo aqui tem que dar 7. Se eu já tenho 5 gramas de prega, então quanto vai dar do oxigênio e água? 1 grama pra cada um. Por quê? Porque 5 mais 1, 6. Mais 1? 7. Tem exercício na prova sem lei? Tem exercício na prova que vai trabalhar lei de Lavoisier e lei de Proust. Tá? Professora. Ok. Repete a letra A da 9, fazendo favor. Hã? Repete a letra A da 9, fazendo favor. A letra A é transformação química, virgula. Pois ocorreu a ferrugem. Pessoal, tem exercício na prova? Estudem por esse aqui, tá? Que você vai utilizar a lei de Lavoisier e lei de Proust. Tá? Mas pra isso você vai ter que fazer num cantinho. A equação. Segura 10 aí. Deixa eu marcá-la aqui. Nós vamos ficar com duas pendências, né? Eu vou fazer. Não se preocupe. Vai lá no CA. Vamos treinar um pouquinho mais de lei de Proust, tá? Eu quero que vocês fiquem também. Vai lá no CA. E abre lá na página. Pessoal, eu vou tirar foto. De novo. Opa, que exercício que é esse aqui? Que exercício é esse aqui? Perdão, eu não marquei. Exercício... 9 letra B. 9 letra B, né? Professora, o senhor não vai fazer a 10? Não, põe asterisco. Deixa ele aberto. Peraí, deixa eu... Eu não pus no quadro. Exercício... 9... Letra B, tá? Pra eu tirar foto pra vocês. Aí, vai lá no CA. Na página... Na página... É que eu quero um exercício de lei de Proust pra vocês, tá? Vamos por lei de Proust. Mas por dedução, tá? Vai lá na página 15. Não chegou ainda aí pra vocês, né? Mas não se preocupe, eu vou pedir um favor pra vocês. Tá com problema de envio aqui de internet? Hora que ele chegar aí no grupo, vocês conferem copinho, tá? Vai lá na página 15 agora. Exercício número 20. Aqui a gente vai fazer por dedução, tá? Mas é a lei de Proust também. A queima incompleta do carvão produz um dos principais poluentes do atmosférico, que é o monóxido de carbono. Aqui ele colocou em fórmula, tá? Então, eu tenho o carbono do carvão que reage com o oxigênio do ar, que é a queima. E aí ele vai formar o CO, que é o monóxido. Que é um gás altamente poluidor. Se você inalar isso aqui em grande quantidade de massa, você morre. Tem gente que se suicida com isso. Exatamente. Pega e joga essa fumaça dentro do... Eu vi num filme isso. O cara prendeu o cara dentro do carro e colocou um escapamentozinho em cima da janela e ficou soltando essa fumaça. E o cara morreu sufocado ali dentro, por causa do monóxido. Com base nessas informações, utilizando a lei de Lavoisier e Proust, determina os valores que completam a tabela. Então, na tabela, ele já dá uns números, né? Os números que vai ser nosso guia. Então, vamos lá. Ó, eu vou responder em linha, tá? Em linha. Eu tenho 12 gramas de carbono e 16 de oxigênio. Pela lei de Lavoisier, quanto tem que dar meu produto? Não é a soma dos dois? Então, 12 mais 16. Deu? 28. Então, a resposta é? 28. Embaixo do CO, tá? Preenche o quadro aí, embaixo do CO. Certo? Certo? Então, vamos lá. Na segunda linha, eu tenho 14 gramas de CO. Então, eu tenho que achar que número que tem que dar o oxigênio e o carbono, que somados tem que dar 14 no final. Então, é só você pegar e multiplicar. Multiplicar, não. Você vai pegar e multiplicar 12. Vamos por lá no cantinho, no carbono. Vai pegar o 12. Não, faz o seguinte. É ruim explicar assim. Vocês teriam que ver. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Estão enxergando? Não. Não, professor, embaçado. Não, professor, também. Vou ter foto. De novo. Vocês esperam um pouquinho, que eu vou bater a foto. E eu quero que vocês analisem. Então, tá difícil de entender. E eu vou fazer o seguinte. Quem não entender, me fala. Pode ser até depois da aula, tá? Mas eu quero que vocês preencham esse exercício. Deixa eu mandar aqui pra vocês. Uai, por que será que não tá indo? Desculpem do jeito que tá aí, na foto. Já mostro pra vocês, tá? Certo, pessoal. Terminamos a aula. É o seguinte. Assim que ele for aí no grupo, vocês copiam, tá? Tudo bem? É revisão também. Um beijo. Dão descanso. E estudem, tá? Tchau. Tchau, professor. Tchau, professora. Tchau, Pru. Tchau, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.